O governo lançou hoje a carteira estudantil digital. É de graça e poderá ser baixada por meio de aplicativo. O documento garante meia entrada em shows, teatros e eventos esportivos, como já acontece hoje. A emissão começa em 90 dias. A nova carteira estudantil é digital, em formato de aplicativo para celular. A mudança foi assinada hoje pelo presidente Bolsonaro. Tem muitos estudantes pobres que 30 reais para ele por ano faz diferença. E se podemos tê-la de forma gratuita, por que não? A nova carteira vai reduzir a impressão de papel. Também vai gerar um banco de dados único e nacional, permitindo, por exemplo, acompanhar a regularidade escolar do estudante e evitar fraudes. A emissão das carteiras digitais terá início em 90 dias. A emissão pode ser feita por quem já faz hoje, mais o Ministério da Educação e mais outras entidades que estão detalhadas ali na medida provisória. A diferença é que, a partir de 1º de janeiro de 2021, qualquer um que vá fazer a emissão da carteira, qualquer entidade, vai fazer uma consulta. É uma consulta em tempo real à base de dados do Ministério da Educação que vai verificar se aquela pessoa é estudante ou não é estudante. Quem ainda não está conectado com a internet, que são os mais pobres, que hoje não têm carteirinha, vai tirar na caixa a custo zero para a pessoa. Quem tem conexão com a internet, pega o seu celular, faz pelo celular todo o cadastramento, a gente checa a informação, vai estar no celular a carteirinha digital. E, com isso, a gente vai ter controle para combater fraude e o benefício C para os próprios estudantes.